Vá para a frente de um espelho. Agora observe seus olhos. Está vendo aquele pedacinho de pele que fica no canto deles? Bem, isto já foi uma terceira pálpebra, também chamada de membrana niquititante. Você pode vê-la hoje em dia em cobras e lagartos. A terceira pálpebra era usada para a mesma finalidade que a desses animais, embora ainda não tenhamos certeza se elas já foram inteiras e humanos. Essa membrana não era grossa como as duas pálpebras que temos, e conseguia umedecer o olho sem obstruir a visão. Agora, tudo o que restou dela é esse pedacinho de carne no canto do olho. E é bem provável que daqui a algum tempo ele seja eliminado de vez. Quem sabe então vamos acordar se aquela crosta nojenta que se forma em nossos olhos ao longo da noite. Agora, enquanto você ainda está de frente para o espelho, olhe para baixo. Mais baixo, mais baixo ainda. Sim, para os dedos do pé, diga um oi e um adeus também. Cientistas acreditam que em um futuro não tão distante, ficaremos sem esses dedos. Nossos ancestrais, os primatas antigos, precisavam deles para subir em árvores com mais agilidade. Eles usavam tanto as mãos quanto os pés para se prender nos galhos. Hoje em dia, a maioria dos macacos e chimpanzés possuem dedos maiores e mais flexíveis, e pés mais molinhos, que os permitem se pendurar melhor nos galhos. A mobilidade dos pés também os ajuda a pegar objetos do chão, se for preciso. Para nós, recolher uma simples caneta que deixamos cair no chão é uma tarefa complexa com os pés que temos. Os humanos evoluíram por uma rota totalmente diferente. Começamos a andar eretos e paramos de subir em árvores, o que fez nossos pés ficarem mais rígidos e os dedos menores com o passar do tempo. Hoje, ainda usamos nossos dedos para nos equilibrarmos quando elevamos o calcanhar, mas nosso equilíbrio está muito mais centralizado. Você não consegue se lembrar de algo isolado. Quando está tentando pensar em um detalhe, como a cor da camiseta que seu amigo estava usando na outra semana, vai se lembrar de alguns outros detalhes também. Por exemplo, o lugar onde você ouviu, coisas sobre as quais conversaram. O hipocampo é a parte do cérebro que armazena memórias. Geralmente as agrupa, incluindo vários pequenos detalhes. Em média, as papilas gustativas duram 10 dias. Elas são agrupamentos de células sensoriais em sua língua. As que estão mais próximas da superfície têm vida mais curta. É por isso que você não precisa esperar muito para sentir o gosto novamente depois de queimar a língua. Uma teoria diz que o déjà vu é uma espécie de atraso no processamento do cérebro. Os cientistas acham que isso pode acontecer quando seu cérebro está transferindo informações de um lado para o outro e há uma fração de segundo de atraso nesse processo. Isso significa que seu cérebro recebe a mesma informação duas vezes e a processa como o evento que aconteceu antes. Apenas 30% das pessoas podem dilatar as narinas e um terço pode dobrar o polegar para trás. Algumas pessoas podem produzir um ruído estrondoso na própria cabeça. Tudo o que precisam fazer é tensionar os ouvidos ou a mandíbula. É um pequeno músculo na orelha. Ele amortece os sons altos, como quando você está mastigando. Mas algumas pessoas podem flexionar esse músculo e isso cria um estrondo audível. Nós, quer dizer, os seres humanos, estamos evoluindo há 6 milhões de anos. Mas ainda não somos perfeitos. É que nossos corpos ainda têm um monte de falhas. Para começar, nossos olhos têm pequenos pontos cegos, cada um do tamanho de uma cabeça de alfinete. E ficam no local onde o nervo óptico passa pela superfície da retina, na parte de trás do olho. Os nervos ópticos conectam os olhos ao cérebro, carregando imagens para ele processar. É assim que enxergamos. Mas no ponto onde esses nervos deixam o olho, não existem umas coisinhas chamadas fotorreceptores que detectam a luz e nos fazem enxergar. Sem eles, os olhos não conseguiriam enviar sinal para o cérebro para descrever o que estamos vendo. Mas por não haver fotorreceptores nesses lugares, acabamos tendo um minúsculo ponto cego em cada olho. Se as pessoas nascessem perfeitas, sem essa falha nos olhos, teriam olhos como os dos polvos. Pode parecer estranho, mas os nossos são muito parecidos com os deles. A diferença é que os nervos ópticos deles passam atrás da retina. Isso significa que não precisam sair do olho em parte alguma. Então os polvos não têm um espaço que causa o ponto cego nos humanos. O que mais é imperfeito em nós? Bom, segundo a OMS, 80% das pessoas já sentiram ou sentirão dores nas costas. E isso tem a ver com a evolução, não só com a postura. Assim como os cães, os humanos também andavam em quatro apoios. E isso fazia com que a curva da coluna ficasse perfeita. Todos os órgãos ficavam confortáveis. Então, por isso nunca havia qualquer pressão sobre as costas deles. Mas nós evoluímos e começamos a andar sobre duas pernas para poupar energia. A busca por comida era longa. E quando andavam sobre duas pernas, as pessoas poupavam 25% de energia. Mas isso trouxe prejuízo para as costas. Porque dessa forma, a coluna foi forçada a se transformar em suporte de todo o peso. E ainda teria que abrir espaço para outros órgãos. Mas, se ela fosse totalmente reta, não seria possível andar sobre duas pernas. Assim, evoluiu e se tornou curvada. Só que isso coloca uma pressão gigante sobre a lombar. Então, basicamente, para se livrar de vez das dores nas costas, teríamos que começar a andar sobre quatro apoios de novo. Já imaginou? Se você não quiser espirrar, pressione a pele na ponte do nariz com os dedos. Quando você faz isso, seu cérebro recebe um sinal de alerta. Muito rapidamente, ele trava todos os outros processos, incluindo o reflexo de espirros. Por sinal, a maior quantidade de espirros já registrada aconteceu em 1981. Desculpe. Durou 976 dias. Durante esse período, uma mulher do Reino Unido espirrou mais de um milhão de vezes. A parte do cérebro responsável pela visão está na parte de trás da cabeça. Curiosamente, o lado direito do cérebro controla a visão do lado esquerdo e vice-versa. Se você estiver em algum lugar barulhento, por exemplo, em uma boate ou um show, feche um pouco os ouvidos para ouvir melhor seus amigos. Empurre o tragos, a cartilagem pontiaguda coberta de pele na frente do cachorro. Se você não conseguir parar de soluçar, coloque um cubo de gelo na língua. Ou você pode fechar os ouvidos com as palmas das mãos e beber um copo d'água através de um canudo de uma vez só. Puxar a ponta da língua ou levantar os braços em direção ao teto também podem ajudar. Em média, quando uma pessoa ronca, o volume não passa de 60 decibéis. Isso é tão alto quanto uma conversa normal. Mas às vezes, o nível de ruído pode chegar a 80 decibéis, o que é tão alto quanto um liquidificador funcionando. Agora, vamos voltar ao seu rosto. Abra bem a boca e diga AAAAAAAH! Se tiver a sorte de não ter nenhum dente do siso, saiba que você é um sinal de que a evolução está seguindo o seu curso. Como você já deve saber, os dentes são a única parte do corpo humano que não se regenera sozinho. Então, se perdesse todos eles naquelas épocas difíceis em que ainda não existiam dentistas, sua única escolha seria se alimentar de coisas líquidas. Complicado, né? Cientistas acreditam que a mãe natureza nos deu os dentes do siso como substitutos para molares velhos e desgastados que usávamos desde a infância. É por isso que eles nascem tão tarde em nossas vidas. Hoje, porém, com todo o progresso que a odontologia alcançou, as pessoas costumam manter todos os dentes, ou a maioria deles, intactos até uma idade avançada. E mesmo se perdermos alguns, temos opções para substituí-los. Isso tornou o do siso inútil. E a natureza parece ter percebido isso, já que cada vez menos gente precisa passar pela extração do siso na fase adulta. E por falar em dentes, nossa mandíbula inteira vem mudando nos últimos 10 mil anos. E espera-se que ela se altere ainda mais em breve. Na verdade, essa foi a parte do corpo humano que mudou mais rapidamente. Antigamente, quando as primeiras pessoas sobreviviam através da caça e da coleta, elas precisavam de mandíbulas grandes e poderosas, e de dentes maiores para mastigar a carne crua e moer plantas. Com a invenção do fogo e da agricultura, a comida ficou menos dura, então as mandíbulas humanas se tornaram menores para atender as necessidades atuais. Com o passar do tempo, elas encolheram cada vez mais, e é provável que continuem diminuindo no futuro. Com esse monte de alimentos processados que temos, não precisamos mastigar tanto, então os humanos do futuro provavelmente terão traços faciais mais delicados, com queixos finos e maçãs do rosto mais suaves. Mas algumas partes do corpo não desaparecerão, pelo contrário, voltarão. 100 anos atrás, a fabela, um ossinho que fica na parte de trás do joelho, só estava presente em cerca de 11% da população, e cientistas achavam que ela sumiria totalmente em breve. Mas, contrariando todas as perspectivas, esse ossinho agora está nos joelhos de 39% das pessoas da atualidade. Ainda não se sabe por que ele voltou, mas a teoria mais aceita é de que estamos mais altos e mais pesados do que nossos ancestrais. E isso faz sentido. Como nossa alimentação se tornou melhor e mais nutritiva, temos chances de viver mais e de atingirmos uma estatura maior. Agora, estamos provavelmente no pico de nossa altura evolucionária, e a fabela pode ter ressurgido em nossos corpos para fornecer uma superfície mais lisa para o tendão, que fica na parte de trás do joelho passar, reduzindo a fricção e diminuindo as chances de desgaste. Você começa a sentir sede quando sua perda de água atinge 1% do seu peso corporal. Mais de 5% e você pode até desmaiar. Uma perda de água que exceda 10% do peso corporal... Hum... Vamos apenas dizer que não termina bem. Seu cérebro pode gerar mais de 48 pensamentos em menos de um minuto. São quase 3 mil pensamentos por hora e mais de 70 mil por dia. Cada pessoa tem cerca de 150 mil fios de cabelo na cabeça. Em média, cada fio cresce cerca de 1,27 centímetro por mês. Se você somasse o crescimento de cada fio, chegaria a 16 quilômetros por ano. Se você tiver uma cãibra nas pernas, puxe o dedão do pé em direção a si mesmo. Isso vai esticar seus músculos e reduzir o espasmo. As pessoas têm bactérias capazes de produzir eletricidade vivendo em seus intestinos. Essas bactérias emitem elétrons, o que cria pequenas correntes elétricas. Essa pode ser a maneira de a bactéria gerar energia. Talvez acenda algumas luzes. Até o final da vida, a pessoa média pode se lembrar de até 150 trilhões de informações. Se você escovar os dentes antes de comer ou beber alguma coisa, pode acabar danificando seu paladar temporariamente. Isso porque a maioria dos tipos de pasta de dentes contém dois produtos químicos que diminuem sua capacidade de sentir o gosto de coisas doces e aumentam sua capacidade de provar alimentos amargos. A mutação do gene DEC2 permite que as pessoas durmam apenas algumas horas por noite e ainda assim se sintam ótimas. Essas pessoas não se cansam e nunca dormem. Nossa, onde conseguem desses? Em média, essas pessoas acordam às 4 ou 5 da manhã. Apenas até 5% da população mundial tem esse recurso. Somente os humanos podem produzir lágrimas emocionais. Outros seres vivos choram para lubrificar os olhos. As mulheres têm mais papilas gustativas na língua do que os homens. Pode ser uma das razões pelas quais 35% das mulheres são super degustadoras, pessoas que sentem sabores mais fortes do que a média. E apenas 15% dos homens podem se orgulhar da mesma habilidade. É difícil para as pessoas reconhecerem alguém que conhecem se em uma foto essa pessoa estiver sem sobrancelhas.